Boa tarde, estamos aqui com a Tatiana Bezuclato-Nikova, diretora-geral do projeto Vanguard Stars. Tatiana, como é que vê esta primeira etapa de 2023 em Madrid? Boa tarde, boa tarde, Diogo. Pronto, nós já temos uma história do nosso circuito, do nosso programa Vanguard Stars, que este ano é o sexto ano de edição, e estamos muito contentos, muito orgulhosos, que temos bons resultados, que temos bons miúdos a jogar um alto nível, e estão contentos, os pais estão contentos, e em geral eu vejo cada ano que o tênis está a crescer, o tênis juvenil. Já vamos falar um bocadinho sobre a parte da competição e sobre o nível de tênis, mas é muito importante e um dos valores que a Vanguard Stars traz para o tênis é a questão do fair play, do companheirismo, do bom jogador. O que é que nos pode dizer um bocadinho sobre o que é que estes valores representam para a formação destas crianças? É muito importante, porque temos um conceito bom jogador, que nós valorizamos o fair play, valorizamos muito o companheirismo, o esforço, o respeito aos adversários. Para nós, estes valores são fundamentais, que nós assim conseguimos que os miúdos cresçam como pessoas, para além como jogadores. Eles todos têm, por exemplo, esta informação na credencial, e quando acabam a fazer os jogos, estão avaliados pela nossa equipa e recebem fantásticos prémios para além dos resultados. É muito importante que haja aqui alguma competição, e muitas destas crianças, o primeiro contacto que têm com o tênis internacional é através do torneio e do circuito Vanguard Stars. Acha que o nível que tem vindo a crescer é um resultado deste trabalho que tem sido feito? Sim, é um resultado e, sobretudo, quando nós vemos os miúdos felizes a competir, aquela competição saudável, valorizar a participação, e não é tanto derrota ou vitória, isso é a nossa grande vitória, ou seja, da nossa programa. Porque o tênis, a modalidade tênis que hoje um miúdo pode perder, mas amanhã vai ganhar. E este é o balanço e valorização de participação, é o futuro destes miúdos. E por falar em vitórias, a principal vitória que qualquer circuito ou projeto pode ter na formação, é começar a ver as crianças que por aqui passaram a terem resultados muito positivos. Quero-nos fazer aqui um balanço de todas as crianças que estão a ter resultados extremamente positivos no tênis? Sim, sim, porque cada torneio nos conta à volta de 200 participantes. Estamos a falar sobre um grande número e dentro destes 200 miúdos que estão a competir, há alguns que têm mais experiências, ou seja, conseguem ter um bocadinho mais de destaque. No final de ano, normalmente, são operados para o Masters, jogam entre melhores, entre eles, obtêm fantásticos resultados pela evolução dentro destes jogos e depois ficam logo, muito bem preparados para a primeira escalão internacional, que é sub-12 e são normalmente sempre chamados pelas seleções nacionais, como o de Portugal e também da Espanha. Portanto, e da nossa primeira geração, nós hoje em dia temos uns miúdos de 14, 15, 16 anos liderar nos rankings internacionais, que este é o nosso grande orgulho e nossas promesas no futuro dos top de tênis profissional. Trata-se de um circuito extremamente disruptivo e há aqui uma coisa que temos que salientar, porque recordes atrás de recordes têm sido batidos, principalmente nas inscrições do tênis feminino. É com orgulho que vê que realmente o tênis é para todas as idades, é para todos os géneros e que todos merecem ter uma oportunidade de evoluir enquanto jogadores. Sim, isso nunca acontecia antes de Vanguard Stars, nunca acontecia em que, por exemplo, 70 meninas a competir durante o fim de semana, nem em Espanha, nem em Portugal, não havia. E hoje em dia já é uma realidade, ou seja, de um torneio para outro, temos muitas meninas, caras novas e até que, pronto, apesar de só conseguir competir à volta de 80 meninas nesta etapa de Madrid, nós recebemos 150 inscrições só por parte feminina. Nós vemos um crescimento brutal. Pronto, e estamos muito contentes. E agora para finalizarmos, se tiver que deixar uma palavra para todas as crianças que um dia querem ser jogadores de tênis, qual é o conselho que dá? Que lutas é que diariamente eles têm que lutar? E que conselho também dá aos pais, que são uma peça fundamental nesta evolução? Pronto, e mesmo que estamos sempre, aqueles valores que estamos a valorizar, ou seja, valorizem por favor a participação, desfrutem nos torneios de fim de semana, fiquem com bons amigos, com boas sensações, esforçem durante os treinos depois, dediquem-se, por favor, aos estudos, que também é uma parte muito fundamental nestas cidades. Pronto, e depois no futuro seguro que vai correr muito bem. Muito obrigado.